Maurício Matar faz harmonização e mostra antes e depois, Fefito, ficou bonito? Menino, você não sabe, o Maurício Matar fez uma harmonização e ele mostrou o antes e o depois Isso é o antes ou é o depois? Olha aí, esse é o antes, esse é o depois, né? Ah, dá pra ver, mas... Essas fotos de antes sempre dão uma cagadinha na pessoa É, eles aumentam a nitidez ali da foto, né? Nossa, o IAS Não, é porque eu tava olhando aqui na nossa sala e eu preciso ver no YouTube como é que tá A clínica onde aconteceu a permuta, ela disse o seguinte Porque se a clínica tá falando, então é permuta Pra quem não sabe, Maurício nunca tinha realizado nenhum procedimento antes Mas existiam pequenos detalhes que ele gostaria de melhorar e assim foi feito Eu também queria melhorar, amor, nascer de novo, será que dá? É isso, ele passou por um protocolo de rejuvenescimento facial Em especial na área dos olhos e boca, onde tinha marcas de expressão Então agora saiba que sempre que você olhar para os olhos ou a boca de Maurício Matar Sempre que você quiser ser seduzido ou seduzida Você vai basicamente olhar para novos rostos, novos olhos Você vai ser seduzido por coisas com bastante ácido hialurônico e preenchimento Que bom! Eu tô falando isso por pura inveja e recalque Eu quero também Olha, eu acho sensacional e eu queria fazer alguma vez na vida Porque eu sei que sai, né? Se você não achar bom, depois você pode tirar também E tem uns produtos que você aplica É, o Lucas Lucco foi assim, né? Ele fez no mesmo dia, se não me engano, ele tirou Ele não gostou, ele estava tirando tudo Então, e aí assim, eu queria provar alguma vez Só para ver como é que ficaria Eu faria um... aquele negócio, como é que é? Lifting Harmonismo Left Lashes É tudo assim, né? Lifting, Lashes 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 Você tá falando em línguas? Você tá falando em línguas e aí Não, a Iaz é sensacional Hoje a Iaz é só de bom humor Tem que aproveitar esses dias, né? Será, gente? Será? Olha, até o final da live é uma patada aí